O prêmio é o pé todo ali, filho. É igual o pé de cachacinho, caralho. Tá inchado, mulher. Tá bebendo pinguinha escolhida, não. É que é legal, filho. É que é isso, filho. Ô, ô, aí. Vira pro outro lado pra ver se não o cavalo vai ficar tonto. Vira pro outro lado pra ver se não o cavalo vai ficar tonto. Vira pro outro lado pra ver se não o cavalo vai ficar tonto. Vira pro outro lado pra ver se não o cavalo vai ficar tonto. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL